Os fracos temem as sombras. Peraí, você tá me dizendo que ficou noiva de um cara que conheceu no mesmo dia? Hoje é o melhor dia dos todos. E aí, o que vai rolar hoje? Alguma coisa boa? Alguma coisa ruim? Um pouco dos dois? Um pouco dos dois, com certeza! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Eu Dublei. Hoje eu trago um vídeo aqui pro canal muito especial, de uma coisa que eu tô guardando segredo, ó. Desde maio desse ano, eu realmente não podia revelar de jeito nenhum. Eu tava me coçando pra contar pra alguém e realmente eu não podia. E é com o maior prazer desse mundo, com a maior alegria e satisfação que eu revelo aqui agora, que eu sou Alexios, de Esparta. Eu Dublei o novo Assassin's Creed Odyssey, o novo jogo da Ubisoft. Digam pro seu chefe, enfiar... Isso é pra semana passada! Malaca! Agora chega. Avise ao maluco de um olho só que se ele te mandar aqui de novo, eu corto o outro olho dele pra minha águia comer. Verei o Marcos assim que eu me vestir. Mas antes de qualquer coisa, vamos lá para tudo o que você tá fazendo aí, paralelo a esse vídeo, e começa. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, clica no gostei pra poder ajudar o canal a crescer, clica no sininho também pra receber as atualizações, e aproveita e me segue no Instagram, Rafael Rossato Dube. E esse vídeo é pra contar um pouquinho dessa experiência e de como é o jogo também. Esse é o primeiro jogo grande assim que eu dublo. Eu já dublei alguns outros games, eu já dublei o Cain, né, do jogo League of Legends. Os gritos deles ecoarão neste lugar. Eu já fiz o Simon, um NPC do jogo Detroit Become Human. Você é o único capaz de nos liderar. Você sobrevive. Eu não vou deixar que faça isso. Do contrário. Você morre. E a nossa causa morre com você. E alguns outros personagens pequenos em vários jogos. Sol pra mim tem que ser igual o elefante. Pesadrão. Eu não sei se você que tá assistindo curte game, ou se você só curte dublagem, eu não sei por que você está me assistindo aqui agora. Mas se você curte game e curte dublagem, você tá no vídeo certo. Porque agora eu vou revelar pra vocês um pouquinho sobre a história de Assassin's Creed Odyssey, de como foi dublar o personagem Alexis. Bom, vamos lá. Como o nome do jogo já diz, Assassin's Creed Odyssey, o jogo se trata de uma odisseia épica de um espartano ou uma espartana. Você pode escolher jogar com a Cassandra também, que é a irmã do Alexis. O jogo tem muitas opções de escolha. Você pode escolher o que responder, o que fazer. Então, realmente, o jogo dessa vez se trata de um RPG mesmo. O mapa desse jogo é gigantesco. É o maior mapa já feito pra um jogo do Assassin's Creed. Você pode personalizar as roupas do Alexis, as roupas da Cassandra, pode personalizar o navio. E, basicamente, você visita as Ilhas da Grécia, né? Coletando missões, seguindo a história principal do jogo também. O Alexis é muito cruel em batalha. Isso vocês vão perceber logo de cara. Ele até faz algumas amizades, ele tenta ser um pouco mais tranquilo, mas ele sempre tem o pé atrás. O Alexis é um cara charmoso, então ele abusa um pouco do charme. Ele pode flertar com vários personagens durante o jogo. E ele vai flertar você, vai flertar que eu sei, sempre que tiver a oportunidade. E o que é muito legal que a Yubi trouxe dessa vez pro Assassin's Creed Odyssey é que o Alexis ou a Cassandra, eles podem flertar tanto com homens quanto com mulheres. Então, assim, os dois são um total flex. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. O Alexis tem alguns personagens que ele preza mais, além do Ícarus, a águia dele. Tem o Barnabás, que é meio que o companheiro de aventuras do Alexis. Ele preza muito também o pseudo-conselheiro dele, o Sócrates e a pequena Phoebe. A Phoebe é como se fosse uma irmã pra ele. Então, ele desenvolve uma relação meio de irmão mais velho protegendo a irmã mais nova. Tudo bem com você? Phoebe, só... tome cuidado. Você está sozinha, já que... Já que meus pais morreram? Tudo bem, eu tenho você. E você me tem e tenho o Marcos. Somos sua família, certo? Sobre a história do Alexis, ele no início do jogo é muito mercenário. Ele realmente só pensa em dinheiro e viaja junto com o Barnabás. Eles têm uma relação, assim, meio Don Quixote e Sancho Panza. Depois de um tempo, ele começa a se interessar um pouco mais pelos desafios e pelo que está acontecendo ali pela Grécia, até um pouco mais do que o dinheiro. Então, ao longo do jogo, o Alexis pode enfrentar algumas lendas, algumas criaturas míticas de verdade, assim como os homens que criaram essas lendas em cima de seus feitos pra poder dar susto nas pessoas, pra poder deixar as pessoas com medo. Aí ele enfrenta o Ciclope, o Minotauro, a Medusa. A história do jogo é bastante legal. Tem o conflito do personagem também, em relação ao passado dele. Ele tem uma questão muito pessoal com o Nicolaus, que é o padrasto dele, que fez uma coisa muito ruim com ele e com a irmã dele no passado. E a história se desenvolve um pouco em cima disso, o Alexis buscando a irmã dele ou a Cassandra buscando o Alexis, se você escolher jogar com a Cassandra. Durante a jornada, o Alexis pode acabar se apaixonando por uma personagem chamada Kira. A Kira é uma líder rebelde de um dos maiores conflitos que existe ali na época e no jogo, que é acabar com a tirania do Podarques, que é um dos antagonistas desse jogo. Só que paralelo a isso, o Alexis também pode acabar se apaixonando pelo Thalitas. O Thalitas também é um rebelde que tá ali nesse conflito junto com a Kira, e aí o Alexis ou a Cassandra podem acabar se apaixonando tanto pelo Thalitas quanto pela Kira, ou quem sabe pelos dois, né? Por quê? Outro antagonista do game é uma personagem chamada Xenia. Xenia, a princesa guerreira. Não, mentira. Tô brincando. A Xenia é uma pirata e o Alexis pode se tornar ou não amigo dela. E você conhece a Xenia ao longo de algumas missões do jogo em que você usa o seu barco. E ele descobre que a Xenia tem alguma informação muito importante sobre alguém da família dele. Sobre a família do Alexis e da Cassandra, é uma família bem interessante. Eu não vou citar nomes agora porque eu quero que seja uma surpresa. Mas o pai do Alexis é uma pessoa que eu tenho certeza que ninguém espera, mas eu não posso revelar. O jogo tem umas armas bem interessantes. Logo no início do jogo já aparece o Leônidas. Isso aí não é mais segredo pra ninguém. Então no decorrer do jogo, o Alexis consegue a lança do Leônidas, que é uma das armas que ele usa no jogo. O Alexis e a Cassandra são chamados de portadores da águia e eles são místios. E é mais ou menos por aí. Tem muitas missões em Atenas, Esparta, em várias ilhas da Grécia. O Alexis pode ser contratado pra qualquer tipo de missão. Ele é meio que um topa-tudo por dinheiro. Ele tá à procura da irmã, tá à procura da mãe e basicamente é isso. É isso que eu sei e o que eu posso revelar agora aqui pra não dar nenhum spoiler. O jogo tá lindo. O mapa, como eu disse, é o maior mapa já feito pra Assassin's Creed. Então sim, vai te garantir muitas horas de jogatina. E uma coisa que eu quero falar também, que eu já vi algumas pessoas comentando, porque já saíram algumas coisas dubladas, já saíram informações de que eu dublei o Alexis e de que a Letícia Quinto dublou a Cassandra em relação à dublagem do jogo. Lá fora eles escolheram dois atores gregos pra fazer o papel de Cassandra e de Alexis. Eles deram uma forçada no sotaque, mas eles são gregos. Então ficou uma coisa mais natural pra eles. Não tinha o menor cabimento a gente fazer um sotaque aqui no Brasil. Mesmo porque ia ser muito difícil achar um ator e uma atriz gregos aqui no Brasil pra poder dublar o game. E se achasse, talvez não ficasse tão bom. Por isso que nós temos testes pra poder dublar os personagens. E realmente não faria sentido a gente colocar um sotaque porque ia ficar uma coisa caricata. Ia ficar engraçado. E não é a proposta do jogo. Não é pra ficar. Então nós optamos por não fazer sotaque nenhum e garantir a qualidade da dublagem com a nossa interpretação. E eu posso garantir pra vocês que a dublagem do jogo tá excelente. Eu sou muito suspeito pra falar sobre isso, né? Porque eu dublei um dos protagonistas do game. Mas a dublagem realmente tá muito boa. Vocês não vão ter do que reclamar. E o jogo tá excelente também. Eu já comecei a jogar. Tô apaixonado pelo jogo. Espero que você também já esteja jogando ou tenha planos futuros de comprar o jogo pra jogar. É isso que eu tinha pra contar hoje aqui no canal. Eu tô realmente assim muito eufórico com essa notícia desde maio. Eu passei mais de um mês dublando esse game sem poder contar nada pra ninguém a não ser as pessoas ali já envolvidas. E agora que eu posso contar cá estou eu contando no meu canal. Jogue em Assassin's Creed Odyssey, prestigiem a nossa dublagem e escreva aqui nos comentários o que você achou. Se você já tá jogando, se você pretende jogar, o que você achou da dublagem, o que você achou do jogo. Enfim, conta pra mim aí o que você tá sentindo em relação a Assassin's Creed Odyssey. Gente, muito obrigado pelo carinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! E tô voltando aqui rapidinho só pra dar mais um recado pra vocês, dessa vez pelo celular mesmo. Eu queria agradecer muito o pessoal da Maximal Studios em São Paulo onde o game foi dublado. Muito obrigado ao Cris, dona do estúdio, ao Vini, ao Renato, ao Rubens, a galera aí que me deu todo o suporte que eu precisei durante todo o tempo que a gente passou gravando Assassin's Creed. Muito obrigado mesmo de coração. Muito obrigado Ubisoft por ter me escolhido pra poder interpretar o Alexis. É uma grande honra e eu tô zerando a vida nesse momento. Gente, muito obrigado mesmo. Valeu! Um Pouco dos Dois com certeza! Seja bem-vindo mais uma vez ao ca... Mais uma vez, né? Um Pouco dos... Seja bem-vindo mais uma vez... Como o nome do jogo já diz, Assassin's Creed Odyssey... Enrolei pra falar Assassin's Creed. E esse vídeo é pra contar um pouquinho dessa experiência e... E tá! E aí E aí E aí E aí Tchau.